Salve rapaziada, começando mais um vídeo de Skate 3 pra vocês. No vídeo passado a gente fez umas missões, na verdade a gente só fez missão no vídeo passado, né? E nesse vídeo a gente vai fazer um negócio diferente. Tipo, a gente vai só ficar jogando de boa, mas vai tentar, sei lá, construir uns obstáculos. É, criar algumas coisas diferentes. É, e aí, tipo, antes da gente começar a gravar, a gente achou essa escada aqui, que ela tem uns corrimões aqui do lado. E, mano, tirando isso, tipo assim, ó, sem colocar... Não, ela tem uns corrimões aqui do lado. E a ideia é pegar esse corrimão e colocar no final desse corrimão aqui pra emendar e a gente conseguir mandar a manobra no corrimão normal e continuar reto, assim. O que eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas, mano, tirando o corrimão, não precisava nem dele, ó. Olha o tamanho da escada, mano. A escada é muito estalagem. A escada é gigantesca. Mas aí vamos colocar esse corrimão aqui. Pra gente poder andar nele. Eu andei dando umas treinadas aí. Não significa que adiantou muita coisa, mas... Eu treinei. É, tem que treinar. É igual eu no... no sétimo. Milimetricamente... Hum, quase, quase. Foi, passou. Ih, foi. Nossa, perfeito. Perfeito. Então, ó, marquei aqui. E... Não sei o que eu mando. Final... Fic... Ih, já fez migração de limite. E... Tava torto, assim? Não sei. Alguém entortou isso aqui, hein? Não tava assim. Ô, deu mó trabalheira pra botar. Ah, aí, ó. A gente tá jogando esse jogo no modo Hardcore de novo. Porque a gente tinha botado no normal pra fazer missão. Porque missão tava difícil, mano. É, missão tava difícil. Isso, cara. Tentou dar uma enviada. Aí, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Ó. Ó, uma derrame. Valeu, viu? Quer tentar, Ivan? Vou tentar. Vai. Vou tentar. Não sei o que eu vou mandar, não. Mas eu vou tentar aqui. Tentar um flip. E um... Ó. E um lip. Ele vai morrer. Vai, vai, vai. Ó. Ah, moleque. Caraca, bugadão. Flipão e um... Ah, não é momento isso, não. Calma aí que o controle aqui tem que dar umas gambiarras de vez em quando. Voltou. Agora vai. É um flipão e um... Isso, corremão invisível. Podia ser um flip... Switch. Pode ser isso aí também. Eu fico feliz. Ah. Ah, tombou o corremão. Ih, ele deu um negócio assim. Vamos ser realistas. Aí, ó. É. Mais ou menos. Aí. Agora foi. Agora foi. Eu queria um Switch Noose Grind daquele, tá ligado? 180 Switch Noose Grind. Mas aí fica complicado. O que rodar, o que encaixar, pra mim, tá bom. Noose Grind, por exemplo. Não nem enca... Ih, eu acelhei. Noose Grind, vamos lá. Ah, tá bom também. Vai, vai. Por favor, passa. Ei, não vai passar. Vamos dar um Grind. Só o Grind que tem que dar. Olha só. Tem que colar certinho isso no corremão. Não vou nem dar flip. Olha, tá bom. Ih, tá meio afastado. Tá meio afastado. Conserta o corremão, Jean. Conserta o corremão aí. Tava muito longe. Vamos lá. Você vai, vai? Vai. Uh, saiu. Ah, não me lhe. Backflip. Demorou muito. Demorou muito. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, quase foi. Eu que fiz ele errar. Puxa vida. Ele se assustou. Eu só quero me jogar em cima do corremão. Aí. Agora vai. Isso, agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Ah, não. Então só o grind. O grind, o grind, o grind. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Aí. Aí. Noze grind. Perfeito. Vai. Ah, o corremão já tava mais torto, tá vendo? Quando eu mandei ele tava certinho. Quando você acertar eu tenho uma ideia. Ok. Mas vou deixar a ideia guardada. Deixa você acertar. Ah, vai dar ruim. Vou sair antes. Lipão. Vai, vai, vai. Ah, sem o trono. Eu desisto. Olha, eu tive uma ideia. Faz o que você quiser aí. Eu tive uma ideia. Vou botar uma rampa jogando no corremão. Será que vai dar certo? Tem que ser uma rampinha pequena. Ah, essa é pequenininha. É, sabe. Maneiro. É porque tá devagar, então. Ela joga muito pro alto. Ó, eu vou mandar um grind na rampa. Nossa. Ah. Ó. Boa. Tem que continuar. Uh, que isso. Ah, moleque. Que isso. Agora sim. Ah. E se eu mandar um backflip? Nunca. Pra cima do corremão? É. Acho que é muito demorado. Nossa. Acho que dá, hein. Dá pra mandar. Calma. Uh, dá pra mandar. Dá pra mandar. Ah, eu acho que no hardcore vai ser mais complicado. Mas acho que dá. Hum. Tem que acertar o tempo da... Do backflip. Ah. Foi. Ah, nunca. Rampo. Ó. Gostei desse negócio de rampa. Tivemos uma ideia aqui. Vou marcar ele aqui assim. Marcou. A gente vai descer isso daqui. Muito voado. Muito voado. Vamos botar uma rampa no final dessa rua aqui. A gente tem que varar essa rua inteira. E cair aqui. Aí tem que botar outra rampa aí pra ele cair na rampa. É, senão ele não aguenta o impacto. Vamos botar as rampas aqui primeiro pra ver qual é. Tudo torto. Isso. Pode deixar que a gente mesmo ajeite aqui. Caí igual um saco de batata. O que que foi isso, cara? Aí. Perfeito. É isso aí. Agora, vamos lá, passinho. Vai dar certo. Flipinho. Chovão. Agora só vai. Só vai, filho. E, 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 e. Nossa, ele vai muito longe. Ah, tem que botar rampa. Tem que botar um rampa aqui. Ou essa, ou essa. Isso aqui parece um... Slide. Isso aqui parece. É, esse é um escorrego. Parece um escorrego. Eu acho que é mais uma minutura aqui que a gente cai. Aí, encostou uma na outra. Porque eu acho que a direção que a gente vem, a gente cai... Eu acho que é isso. É impressão minha ou as rampas lá estão tudo tortas já? Ih, alguém mexeu. Mexeram nas rampas. Caramba, que abuso. Olha isso. Quem fez isso com a minha rampa? Aí, pô. A mulher saiu correndo ali. Foi ela. Doida. Double flip. Ó, voadão, voadão. Ah, acho que eu perdi a velocidade do cara do rapaz ali. Ele te assustou. Vai, vai, vai. Ai. Peta você, então. Vamos ver. Ó, tá voado. Ah, tá voado. Sai, mendigo. Ih. Vou ver a mão dele. Deve ter sido aquela mulher de novo. O pessoal não respeita ninguém. Levanta. Ah, sumiu. Sua absurdo. Mas acho que eu vou subir um pouco isso. Ok. Aí eu acho que vai. Mano, tem que passar pelo menos de flip. Pergunta é assim, né? A gente vai sair daqui, mano. Ih, tortais não, baby. Sai. Ah, mano. Vai, 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 vai. Oh, megabedas. Ah, descobri quem é. O maluco é gordo pesado, hein? Volta, volta, volta. O maluco é um obeso. Onde é que ele levou a rampa? Virou de cabeça pra baixo. Você. Você. Bate nele. Ele é imbatível. Olha. Ah, boa. Maldito. Palhaço. Busado. Mano, eu fico em cima do skate dele. Agora vai. Sim. O Deloitte. Agora vai, vai, vai. Oh, 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 oh. Tenta aí. Oh, vamos lá. Correu, botou o skate no chão, então remou, chegou, mandou. Que que é isso? Pop chame de underflip. Vai, 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 vai. Oh, oh, oh se não vai agora. Se fosse um pouquinho pro lado, acho que... Mais alto também, mais alto, né? Deu uma manobra. Deu duas manobras. Agora tá rápido. Vai, vai, vai. Ah, já sei. Calma aí, já sei. Levanta aí. Vou voado que nem um... Não, não, não. Ah. Levanta, levanta, levanta. Quer ir mais de cima? Eu acho melhor, acho melhor. Mais de cima, então. Aqui tá bom. Aí. E agora volta. Aí, aqui, mandou uma manobra. Aqui, mandou outra. Agora, quando eu não vou cenar, né? Perfeito. Que isso! Que manobra que eu mandei? Foi triple flip ou quad flip? Acho que foi quad. Nossa. Ai, ai, minha testa. Quer tentar acertar uma? Vamos ver o replay. Ver o replay. Ficou muito bonito, hein? Lançou. É um... Dois... Três... Quatro. Olha, ele caiu muito certo, mano. Olha. Caraca, muito bom. Vai até mais de cima. Mais de cima. Olha. Nossa, passei... Nossa. Tá muito longe. Tá muito mais longe. Não, tem o bone. Uh, acertou. Ai. Deu tudo errado. Parei. Cansei, gente. Quero descer mais não. Me recuo. Por quê, mano? Não vou. Não vou. Ih. Não tem o bone, não. Ai. Ai. Mano, o cara passou a porcina da minha cabeça. Por dentro dela. Nossa. Ai, me deu... Ó, me deu um pesco-tapa. Tô. É, foi só isso mesmo. Foi só a mão. O peixe com o tapa, hein? Muito raro. Uh. Ah, foi muito... Tá muito raro. Eita, 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 eita. Ah, eu girei pouco. Eu parei de girar. Eu sou muito raro. Tá caindo muito lá na feira. Vou botar a rampa aqui, ó. É. Nossa, foi muito quase. Quer botar as rampas ali? Depois dessa terceira pontinha aí. Ih. Que isso, o pessoal? Eu vou botar uma um pouco mais na frente, eu acho. Que é a outra. É, que aí, aqui caiu, caiu. Se acertar, acertou. Isso. Foi. Agora foi, hein? Foi. Agora foi. Ah, moleque. Eu não achei que eu pude acertar. Eu acreditei até o último momento. Porque eu quis acreditar. Mano. Porque parecia que ia errar. Olha isso. Ó, bateu depois, tá vendo? Ó. Lançou no zbone. Olha onde ele caiu. Nossa, que isso, cara? Bota perto, bota perto. Nossa, mano. Falei isso no limite. Olha o truque que ele tá. É um drone, tá ligado? Mano. Rapaziada, ó. Muito sufoco, mas deu certo. Foi sofrido, hein? Foi sofrido, mas deu certo. Ó, dois vídeos aqui, ó. Pra vocês assistirem. De conteúdos que podem interessar a você. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau.